A coleta diária de bolsas de sangue conseguida pelo Emomar, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão é de aproximadamente 150 bolsas por dia, um número insuficiente para atender a grande demanda exigida pela rede hospitalar maranhense. Por isso, o Emomar deu início a uma campanha para aumentar o número de doadores. A ideia é levar a unidade móvel até as comunidades, facilitando o acesso do público à infraestrutura necessária para a coleta de bolsas de 450 ml de sangue. Essas coletas externas aumentam o número de doações. Hoje nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, onde essa parceria contribui com o aumento do nosso estoque de sangue. Nosso estoque sempre está baixo. Por quê? Porque o número de pessoas que necessitam de sangue é maior do que o número de doadores. Então, sempre nós estamos precisando que as pessoas se sensibilizem com a causa da doação voluntária de sangue. No Brasil, o número de doadores é baixo. Isso porque ainda existem muitos mitos sobre as consequências da doação. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, O percentual de brasileiros que doam sangue anualmente varia de 1,76% a 1,78%, quando o percentual ideal seria entre 3% e 5%. Para doar sangue é necessário apenas que o voluntário compareça ao local de doação, munido de documento com foto, tenha entre 16 e 77 anos de idade e tenha doado pelo menos uma vez em casos em que a idade ultrapasse 60 anos. Dona Nelly doou pela primeira vez e deu um exemplo de mudança de atitude. Eu ouvi pela rádio, eu moro na Coab, e ouvi, e como eu já trabalhei muito dentro do hospital, eu dissei a necessidade que é e a tristeza de você ver um paciente morrendo por falta de sangue. Dói demais, às vezes não é porque não é seu parente, mas é a mesma coisa que você está dentro do hospital, todos os pacientes ali é da sua família, porque você vê a necessidade de correr por ele, de ajudar. Então, por isso, eu vi a necessidade, convoquei vários da minha família, amigos, chamando, ligando, para que viesse fazer essa doação, porque é muito importante. Se todos fizessem assim, nós teríamos menos mortos dentro do hospital. É isso aí, o sofrimento alheio deve ser a questão. Olha, a repórter Natália Machado mostra o estado de abandono da Praça Gonçalves Dias. Olha, Natália Machado, desculpe. Olha, essa Praça Gonçalves Dias, aquele de Tadeu Palácio, quando foi prefeito, arrumou a praça, ficou legal. Ela já está desse jeito, né? Deixa eu ver aí. Conhecida pela deslumbrante vista da Baía de São Marcos, a Praça Gonçalves Dias, que tem o nome de um ilustre maranhense, sofre as consequências da ação do tempo e do mau uso de sua estrutura. Este barranco, ao lado do coreto, caiu na primeira chuva forte que atingiu a capital. Além disso, há paredes pinchadas, os bancos, luminárias, escadarias e o piso estão completamente danificados. A Praça Gonçalves Dias é um dos principais pontos turísticos de São Luís. Construída em 1860 e fundada em 1973, a estrutura do patrimônio público tem afastado crianças, adultos e, principalmente, os turistas. Seu José mora na zona rural da cidade. Sempre que vem a capital, a praça é parada obrigatória, mas diz que, atualmente, é cada vez mais difícil notar frequentadores. Um acervo como esse deveria ser muito bem preservado, porque é um dos pontos turísticos de São Luís. Então, a gente, como Ludovicense, deveria ter essa consciência de preservar aquilo que é nosso. Isso afasta muito, muito os turistas. E também o índice de vandalismo. Olhando para as luminárias, já pode se ver, observar que o vandalismo está aqui mesmo. Além dos casais, que seria ponto para namoro, encontro, essas coisas, já não se pode mais fazer, porque é perigoso. A praça está tomada por skatistas. Os bancos são utilizados como rampas e plataformas para manobras. O resultado da prática dos esportistas, em local inadequado, é o prejuízo ao direito de ir e vir durante o passeio público. É perigo. Às vezes, uma pessoa idosa está passeando. Às vezes, uma manobra radical pode ter um acidente. Então, assim, o poder público deveria também estar presente. Então, a gente percebe isso, a falta de ter pessoas aqui até para estar orientando, para estar mostrando, para estar sinalizando. Acho que deveria ter isso aí. É isso aí, Zumbido. Volta amanhã. Tchau, tchau. No ar, Zumbido. O oferecimento. Óticas Diniz, para ver você feliz. Vamos ler a frase de hoje? Por favor, não tente entender o outro. Esse não é o caminho. Tente entender você mesmo. Pois você é uma miniatura do universo. Em você, há todo o mapa da existência. Olha aí que coisa linda. Olha, vou deixar vocês. Uma das estrelas do short brasileiro. Esse homem tem uma equipe de 18 músicos. Ele estará aqui no dia 10. 18 músicos no palco do Yacht, cara. Três atrasões. Vem, Dedim Bovea. Mostra o teu talento para o Brasil. Tchau, até amanhã. Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim. Ela não gosta de mim porque o Bacurau diz assim. Tá com pau, Devin Gordão. Simão, Simão, Simão. O dedinho do venho, o dedinho do venho. O rei do short do Brasil. Ao vivo. Cacinha, você é linda, mas é muito nova ainda e não pega bem pra mim. Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim. Você gosta de balada e eu gosto. E vapejada, nossos leitos é diferente. Eu te peço uma boa, se afaste desse coroa pra não me deixar doente. Eu já tô cicatrizado, meu coração dorado e amar que é uma loucura. Eu sei que dói a verdade, mas eu não tenho idade pra viver de aventura. Você vive me ligando, dando toque, me tentando e eu não vou me arriscar. Eu sou um homem maduro e eu penso no futuro quando você me deixar. Sua cabeça imatura, só pensa em luz e prazer. Só quer viver o presente e esse amor inconsequente pode me invadir sofrer. Você é uma menina, seu amor é um desengano. Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos. Mas você é uma menina, seu amor é um desengano. Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos. Vamo lá! Menina de 16, a casa do velho. Eu descobri, eu descobri, eu descobri, o rei do chão e do Brasil. Catinha, você é linda, mas é muito nova ainda e não pega bem pra mim. Você é adolescente, seu coração inocente, não sabe gostar de mim. Você gosta de balada e eu gosto, e vaquejando nossos gostos é diferente. Eu te peço uma boa, se aparte desse coroa pra não me deixar doente. Eu já tô cicatrizando, meu coração é curado, e amar é uma lontura. Eu sei que dói a verdade, mas eu não tenho idade pra viver de aventura. Você vive me ligando, dando tanto que me atentando e eu não me arriscar. Eu sou um homem maduro e eu penso no futuro quando você me deixar. Sua cabeça imatura, só pensa em luz e prazer. Só quer viver um presente e esse amor inconsequente, pode me fazer sofrer. Mas você é uma menina, seu amor é um desencanto. Você tem só 16, eu tenho 46, posso estragar seus planos. Jornalismo de verdade é na Difusora. Para todo o Maranhão, às 7h20 da noite, Jornal da Difusora. Você tem 46, eu tenho 46, posso estragar seus planos. Vamos lá! Por favor! Para todo o Maranhão, às 7h20 da noite, Jornal da Difusora. Para todo o Maranhão, às 7h20 da noite, Jornal da Difusora.